Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se souber onde ela está Diga-me Eu vou lá E nunca mais voltou E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias coisas que eu não durmo Um segundo Estou cansado Estou cansado Manoado E exausto Ei E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu 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 E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu 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 E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu 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 E nunca mais voltou Partiu E nunca mais voltou, não Se souber onde ela está Diga-me Eu vou lá buscar Eu nomei dos telefones Em seu nome Me dê uma dica Eu nomei dos telefones Uma pista Insista Ei 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 Nunca mais voltou Ei Ela partiu Sumiu E nunca mais voltou Vide E burra Viva 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 Pará Viva Viva Obrigado.